Olá, eu sou a Ana Tosta, tratadora de animais na Quinta dos Animais Valduio e hoje eu quero trazer pra vocês mais raridade, olha caniche chocolate, só aqui na Quinta só aqui na Quinta dos Animais Valduio caniche chocolate, dá pra resistir esse olhar? não, e caniche areia, olha que coisa mais linda, gente caniches são perfeitos para crianças, apartamentos, andares adoram andar com os donos, adoram estar ao pé dos donos são super carinhosos, super meigos, super leais olha esse nariz rosinha, gente, olha esse nariz rosinha coisa mais linda da mamãe então, eles ainda não estão prontos para ir para o lado ideal mas podem conhecer o lado ideal, quem sabe não é você vamos estar à espera da sua visita, não é meu amor? este é o machinho, que tal? de segunda a sábado, de oito a meio dia ou de duas às cinco, vamos estar à sua espera ó, domingos e feriados não, tá, bem? pronto, se você gostou, deixa o seu like subscreve o canal, aperte o sininho partilha o vídeo e nos segue nas redes sociais tchau, gente, um beijo tchau, 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 tchau Tchau, tchau.